Choque de chofoco, estou começando mais um vídeo. É babado meu povo, o Ítalo vai convidar o menino que ele reagiu o vídeo, que ele disse que não tinha mulher nenhuma que fizesse ele rebolar. E quando apareceu a foto da Camilinha, ele rebolou. Você acha que vai ser babado? Eu acho, porque dessa vez é amigo né, mas vai que rola alguma coisa entre ele e a Camilinha. Vai ser tudo hein, confira o vídeo e assiste até o final e deixe seu lindo comentário, estou de olho. E ele está chegando viu gente, ele está chegando, vai vir para a festa de amanhã, aguarde tá. Cuidado para a Rai não ficar dando em cima dele, gente, pode ser Rai, pode ser outra menina, pode ser qualquer pessoa, eles não tem nada. Mas se chegassem a ter e o rapaz permite, não é culpa da pessoa que deu em cima, é culpa da pessoa que não dá respeito a outra pessoa que ela está. Então se, um exemplo, eu namoro com ele, que não é o caso, a gente terminou, graças a Deus, amém, aleluia. Brincando, gostaria de falar sempre isso. É só que eu gosto de falar que você faz. Mas vamos lá, aí se alguém dá em cima dele, ele estando comigo, se ele fica com uma pessoa, ele que errou, porque ele que me devia respeito, entendeu? Igual ele já fez, igual eu fiz com ele. A gente não se respeitou, então não é a culpa de Rai dar em cima do menino, ok. Rai é uma amiga de Camila, se ela pega o menino do Camila, ela não é amiga. Então Camila não tem que cobrar dela, Camila tem que cobrar das pessoas que ela vai se relacionar. Aliás, a gente tem que cobrar, porque se for para aí é porque tem que se livrar mesmo. Então decidiu o que tu fala. E aí eu fui vendo a desse menino, só que assim, o que me conquistou, o que me conquiste nas pessoas, por mais que muita gente, às vezes é só por um período, depois a pessoa mostra quem a pessoa é, mas a pessoa acredita do que a pessoa mostra para você de início, né? E eu sou muito de acreditar nas pessoas, eu sou muito de ser intenso, mas também quando eu não sou intenso, eu sumo da vida da pessoa e não quero mais saber, acabou. Vou falar uma coisinha aqui para vocês, eu andando lá no app vizinho, né, que eu posto lá também, só no posto como eu posto aqui, aqui eu posto mais coisa, né, que é mais ligeiro, mais fácil. Lá eu tenho um monte de milhão, não sei nem mexer direito. E apareceu um menino, né? Igual apareceu esse menino, igual apareceu outro menino, Camila é assim, né? Aí esse menino, todo mundo mencionando, Camila foi ver o perfil desse menino. A olho dela brilhou, ver o perfil desse menino. Não vai ter namoro, não vai ter nada, tá gente? Já deixando claro, é namoro não é nada. É um amigo, né? Vamos acreditar que você é um amigo? Aí eu reagi o vídeo desse menino, que eu vou mostrar o vídeo que eu reagi aqui. E eu sou assim, eu sou muito intenso, tanto para fazer vínculos, como para desfazer vínculos. Na mesma intensidade que eu quero a pessoa na minha vida, que eu quero ela, que eu quero ajudar a pessoa, que eu quero fazer acontecer para a vida da pessoa, eu sou do mesmo jeito quando eu vejo que a pessoa está querendo me prejudicar, ou está me prejudicando. Se eu sou muito intenso para fazer vínculos, eu sou mais ainda para se fazer. É rápido, é só um tchama, você não está com muita arengueira não, nem com muito babado, nem está... Uma coisa que vocês não vão me ver fazendo aqui, é estar remoendo o assunto. Ah, fulano postou isso para você. Ah, fulano só estou indo direto para você. Ah, fulano comentou isso, tu viu? Algumas coisas eu vejo, mas eu prefiro fingir que eu não vi, porque eu não acredito que aquela pessoa se suponha a fazer um negócio desse. Então eu sou assim, tem quando... Tu viu que fulano comentou isso? Tu viu que fulano fez um vídeo assim? Tu viu que fulano... Algumas coisas eu vejo, mas eu digo assim, meu Deus, estou com vergonha para o fulano. Deixa eu fingir que não vi para vergonha de fulano ser menor. E aí, minha gente, eu tomo algumas decisões sim. Quando eu vejo que está machucando, eu não deixo. Depois ela me agradece, às vezes na hora eu fico meio confuso, né? Mas eu vendo que tem muita coisa que não é correta, eu não vou deixar. E aí, ela viu o menino, está comigo, está perto de mim. Vai chegar mais uma pessoa, está chegando, o menino está viajando. Eu gastei sete mil reais para esse menino estar vindo para cá, porque foi em cima da hora passaz. Mas está vindo, o menino está vindo para cá. Enfim, minha gente, voltando para o assunto, que eu estou chegando para buscar a Camilinha e o povo, né? Camilinha teve o quê? Três namoradinhas, acho que três, três, um, dois, três, é. Quatro. Mas assim, todas as experiências dela, eu estou. E todas as experiências dela, até 18 anos, eu quero estar, sabe? Quero acompanhar, quero estar perto, para depois eu não me culpar. Não estou nem aí para o que o povo diz de mim, mas eu não me culpar pelo que eu prometi para ela. Quando eu acho que ela tinha 12, eu era 13, a gente fez um combinado, que eu estarei em todas as decisões junto com ela, de ver se não está fazendo bem para ela, eu chegar junto e conversar. E ela entender que se não está fazendo bem, mas ela quer continuar, ela continuar. Eu intervi até onde ela me permitir, moderadamente até 18. Depois de 18, ela desembeche, fala o que ela quer. Quero ninguém cobrando que o menino seja perfeito, não quero ninguém cobrando que ninguém vai ter namoro, nada disso. Ela vai conhecer o amigo dela e aí o que eles acontecerem é deles, tá? Não quero ninguém que, ai, não sei o quê, ninguém comparando o menino com ninguém, ninguém nada. Às vezes vocês botam uma pressão gigantesca em cima da pessoa, o menino não é do meio, o menino está ficando do meio agora, porque a gente compartilhou os vídeos aí. Está tendo uma repercussão gigantesca, enfim. Mas é muita informação para a cabeça do menino, tá? É um amigo que Camila vai conhecer agora. Eu amei seu vestido. Meu amor, a Cecília está pronta? Você ainda não teve essa fase, mas eu tenho, entendeu, meu amor? Está sendo que eu estou pronto desse jeito. Eu não tive a fase. Sim, porque você tem que fazer pra ficar bonita. Já sou natural. Já passei. Fechou! Mulher, ela estava te ajudando ontem. Meu Deus do céu. Ninguém vai entender nada. É isso que tu vai de paletom? Não sei. E a barra? Acho que não. E a barra? Pronto, ela feita. Ela também tirou o negócio da barra. Ketri! Volte não. Dá não, né? Ah, entendi. Roupa deu certo? Deu. Aí vamos com roupa igual, é? Vocês namoram, vocês ficam, vocês ficam. E a manquinha, eu vou finalizar o cabelo dele e vai finalizar o meu. É, assim. Eu digo o que, mano? Tu diz? Rosca. Vamos fazer os cabelos, já deu certo as roupas. Pode ir lá mesmo, né? Mas não é mesmo que vocês estão me chamando, não, é? E tu já viu, né? Que a barbearia que eles quer ir. É a nova barbearia que abriu. É a barbearia do Dudíssimo. O quê? A barbearia que vocês estão chamando. Já soltei. Você vai cortar o cabelo mesmo? Dá, cortar o cabelo. Mas não é que vocês estão me chamando pra ele, não? Entrega logo tudo. O que foi? Chamou o tubé pra onde? Corta o cabelo. Mas o cabelo já tá cortado? É, tá certo. Bora lá, bora lá. Vai, é bom que desocupa a energia. Ai, pra saber, tá só na estrelha do carro. Eu estou, mano. Que lindo! Que lindo!